A partir do mês de março, os mais de 70 mil alunos que já estão matriculados na rede municipal de ensino vão poder contar com diferentes recursos tecnológicos do Google para as aulas remotas. É um pacote de ferramentas gratuitas, que é o Google for Education. Quando o professor receber o Google Sala de Aula dele, vai ser um Google Sala de Aula aprimorado, com os alunos já inseridos, com o professor, o professor, a especialista e a gestora pedagógica, já nessa turma, e aí tudo integrado com outras ferramentas do Google. A primeira etapa é conseguir sua conta do G Suite for Education aqui de João Pessoa. Essa é a primeira etapa. Você vai aqui no site, abre o joampessoa.pb.gov.br barra Google, e nessa conta aqui, lá embaixo, você vai ter aqui um tutorial e um botão para professores e alunos. Legenda Adriana Zanotto